Fala artistas e amantes da arte, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um tutorial especialíssimo para vocês. Um tutorial de como desenhar barba realista com a nossa ilustre presença do professor de la Casa de Papel. Espero muito que vocês gostem, espero que vocês terminem esse vídeo sabendo como fazer uma bela barba. Então vamos lá? Partiu então. Com relação aos materiais necessários, vai variar muito de acordo com o tom da barba que você está fazendo. Como a barba do professor é preta, os lápis de cor que eu usei foram o preto da Giotto, ou vocês podem usar o preto que vocês tiverem em casa. E também algumas partes, o marrom escuro da preferência de vocês, com relação a marca vocês escolhem. Vocês também vão precisar de uma caneta gel branca, eu utilizei a Uni Posca. Para início de conversa, tem uma coisa que eu tenho que deixar bem clara para vocês, com relação a desenhar fios de barba. Gente, na verdade nem só a fios de barba, mas qualquer fio que vocês forem desenhar, vocês são obrigatoriamente forçados a terem em mão uns lápis com as pontas extremamente finas. É impossível desenhar uma barba ou um fio de cabelo sem ter um lápis com uma ponta fina, gente. Não tem como, não adianta. Então apontem esses lápis, deixem eles o mais fino possível e vamos começar. Aqui nessa parte do desenho, já está pronto o bigode dele e o cavanhaque embaixo do queixo. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer essa lateral da barba dele, que também vai ser o mesmo processo que eu utilizei no bigode e no cavanhaque. Vou estar ensinando para vocês o que eu já fiz nessas regiões. Então, para começar, sempre existe uma área de transição entre a pele do personagem e o início dos fios da barba. Isso tanto para cabelo quanto para barba, gente. Mas como o foco aqui é a barba, nessa região da bochecha dele, vocês vão colorir em algumas partes com os tons de pele utilizados no desenho. Mas aí você pergunta, ah, mas eu vou colocar o tom de pele e depois vou passar o preto por cima? Sim, é obrigatoriamente necessário que se faça isso, para que a transição entre os fios de barba e a pele fique natural. Então nessa região aqui, vocês devem colorir com os tons de pele e só depois começar a fazer os fios. Para começar a transição, vocês devem fazer fios extremamente finos. O começo da barba sempre se dá por fios finos e levemente separados. Não façam muito juntos e não façam com muita força. Nessa região, vocês devem ter leveza e fazer com suavidade para não ficar grotesco. Lembre-se sempre de deixar uns espaços e uns vãos entreabertos entre um fio e outro. Porque nessa região ainda deve ser mostrado um pouco da pele. Gente, como qualquer outra barba, a barba do professor não poderia ser diferente. Numa barba, os fios geralmente estão avulsos em ordens e em direções opostas umas às outras. Uma barba para ser volumosa, ela precisa estar com os fios entrelaçados, trazendo uma percepção de embaraçado. Não aquela barba toda embrenhada, mas sim uma barba com volume. Para que isso seja possível, vocês devem fazer em movimentos contrários um fio ao outro. Se você começou com o fio para a direita, faça dois ou mais três fios também para a direita e depois jogue dois ou três fios para a esquerda. Assim como eu tenho feito no vídeo. A partir do momento que você terminou os fios iniciais onde começa a barba, vocês devem colocar um pouco mais de pressão para que a barba comece a ficar mais densa, mais escura, mais contrastada e dá a impressão do volume. Então, como eu disse, faça sempre de três a quatro fios em uma direção e depois jogue três a quatro fios em outra direção. Mas sempre agrupando-os e deixando como se fossem fios entrelaçados. E outra coisa que eu digo a vocês é que cada vez que vocês forem chegando mais perto do fim da barba, mais escuros os fios devem ser. Até chegar o momento onde por mais que eles estejam entrelaçados, não dê para notar a diferença entre um fio e o outro. E deve ficar de uma maneira mais blocada, mas isso somente no final, para deixar a impressão de contraste. Como vocês podem ver, sempre em movimentos aleatórios e com a ponta do lápis extremamente fina e apontada. Chegando no final, vocês podem notar que está nítido, que a base está mais escura e o início está mais claro. Isso define uma transição da barba com sucesso. Caso você não tenha feito o início de uma maneira tão leve, uma dica que eu dou para vocês é pegar os tons de pele mais uma vez e passar em cima dos fios que você fez lá no começo da barba. Isso traz de volta um tom de pele por debaixo dos fios e traz uma naturalidade um pouco maior. Depois de terminar toda a região da barba, com a caneta gel branca, você deve fazer pequenos detalhes, como se fossem fios brancos soltos por dentro da barba. Isso dá uma impressão muito mais realista, que traz a quem está vendo, a impressão de como se tivesse fio saindo da barba. Isso dá o toque final e coloca a cereja no ponto do bolo. E é dessa maneira então, pessoal, que eu termino esse tutorial, eu disse que seria breve, é muito simples, vocês só precisam de prática e de bons lápis apontados, por favor. Eu trouxe para vocês como fazer uma barba preta, porém existem milhares de variações de tonalidades e estilos de barbas diferentes. Isso demanda treino, demanda prática e demanda uma percepção própria com relação aos tons e quais cores usar em cada barba. Então é isso, galera, espero muito ter ajudado vocês. Mais para frente eu trago mais tutoriais de cabelo e barba de outras tonalidades. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, por favor, deixe aquele like que me ajuda muito aí embaixo. Comenta quais tutoriais vocês querem que eu traga para vocês, comentem também ideias que vocês têm. Caso você não seja inscrito, já clica no botãozinho ali embaixo escrito inscrever-se e já ativa o sininho. Para sempre que tiver um vídeo novo ou um conteúdo novo, o YouTube manda uma mensagem para você e você já vem correndo para assistir. Não perca nada, galera, e até a próxima. Fui!